Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas como o Natal já está muito perto, primeiro de tudo eu quero falar então da Stealth Controles. Se você está pensando em se presentear com um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabros você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Clube Fortnite, o pacote exclusivo do mês de janeiro. Eu já tinha comentado com vocês que o pacote possivelmente iria ter a skin do Arrow, só que não era 100% confirmado. Mas hoje a Epic Games postou uma matéria lá no site deles, confirmando então que de fato a skin exclusiva do mês de janeiro para quem assinar o Clube Fortnite vai ser a skin do Arrow. Olhem só o que eles escreveram aqui. Clube Fortnite. A revelação do pacote do Clube de Janeiro do Arqueiro Verde da DC está chegando. Arqueiro Verde, o especialista em flechas da DC vai se juntar ao Clube Fortnite, que no caso é o famoso Arrow. Eu sempre lembro do Faustão falando o Arrow quando eu falo o nome desse personagem, mas enfim. O pacote de janeiro traz a skin do Arqueiro Verde, o acessório para as cotas, a aljava tática, acho que é assim que se fala, com estilo adicional e também a picareta luva de boxe do Arqueiro. O Arqueiro Verde, exclusivos para membros do Clube Fortnite, chega no dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no finalzinho então do ano. E importante, se você tiver ficado mais de 30 dias sem fazer login na plataforma original da compra, pode ser necessário fazer login para resgatar o pacote do Clube de Janeiro. Como sempre, o assinante do Clube Fortnite receberá mil V-Bucks mensalmente e terá acesso imediato ao passe de batalha atual. Se você ainda não teve a chance de conferir o capítulo 2, temporada 5, agora é a hora. Só que um detalhe bem importante é que se você já tem esse passe de batalha e você assinar a mensalidade do próximo mês, você vai conseguindo a sua conta 950 V-Bucks como reembolso, já que é o preço do passe. Então você não perde esse benefício, vou dizer assim, aí do clube. O primeiro mês do Clube Fortnite está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de assinar e receber os itens de dezembro antes da chegada dos novos itens. Então você ainda pode pegar na sua conta os itens do mês de dezembro da mensalidade, a skin da Galáxia, que é muito bonita, tem dois estilos, a picareta e também a sua mochila. E um detalhe muito importante é que a Epic Games sempre está comentando aqui que esses itens são exclusivos aí do Clube Fortnite. Eles nunca falaram que os itens podem aparecer na loja no futuro, então eu acho que eles nunca mais vão voltar, tá? Então se você gosta muito da skin da Galáxia, da picareta ou também da sua mochila, aproveite para assinar o clube agora nos últimos dias desse mês. Assim você consegue na conta, porque quem sabe os itens podem nunca mais voltar no jogo. E a mesma coisa, claro, né, para a skin do Arrow. Se vai ser uma skin exclusiva da mensalidade do próximo mês, pode ser que a skin nunca vai ser lançada na loja, né, por um preço em E-Bucks, muito provável que isso nunca vai acontecer, ok? Então se você gosta muito desse personagem, pelo jeito, você vai ter que assinar a mensalidade do próximo mês para conseguir então a skin na sua conta, beleza? E hoje de manhã, mano, foi liberado outro desafio do evento de Natal, que é para você derrubar 10 estruturas de oponentes com o Tormentas X4, né, que é o avião. E completando esse desafio, né, você consegue uma Asa Delta totalmente gratuita. Então assim como no desafio liberado ontem, né, que também envolve os aviões, vocês podem encontrar os aviões nesses locais que eu estou marcando aí no mapa, aí nos postos avançados do Comando Nevado, então é só você pegar um avião, né, destruir estruturas de oponentes, é muito simples, é só você passar, né, por cima delas que você completa o desafio, né, bem de boas. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o novo personagem que pode estar chegando aí no futuro, quem sabe ainda nessa temporada. De acordo com o Leaker Lunakis, muito em breve vai ser colocado no mapa o NPC do Pantera Negra, isso mesmo. Bom, um detalhe importante, NPC pode ser tantos personagens, né, que foram lançados nessa temporada que não querem matar a gente, né, querem somente conversar e a gente pode fazer tarefas, né, conseguir barras de ouro e tudo mais, ou o NPC pode ser também capangas ou chefes, né. Então a gente não sabe se o Pantera Negra vai ser capanga, chefe ou um personagem, digamos, que dá paz, tá ligado? Mas enfim, o que interessa é que pelo jeito ele vai ser colocado no mapa no futuro. E eu acho que vai acontecer ainda nessa temporada, porque recentemente, né, lançou na loja o novo pacote da Marvel que contém a skin do Pantera Negra. Então eu acho, né, que esse personagem vai chegar aqui na temporada 5 no jogo. E um detalhe importante, essa temporada não vai terminar muito cedo não, tá? Se eu não me engano, ela vai até a primeira semana de março, ou seja, tem muito tempo ainda para a Epic Games desenvolver, né, esse Pantera Negra e colocar no mapa do jogo. Porque como dá para ver, o vazamento só revela para a gente que ainda está sendo desenvolvido, não temos a imagem oficial, né, do personagem Pantera Negra. Só que não tem muito o que discutir, né, sobre a imagem do personagem, já que como a skin, né, foi lançada no game, o personagem, obviamente, vai ter a mesma aparência da skin. E pelo jeito já tem um local, né, relacionado com esse personagem, ou seja, onde que ele vai ficar no mapa. Na minha opinião, ele devia ter sido colocado no jogo na temporada passada, já que tinha um local dedicado ao Pantera Negra, mas pelo jeito ele vai ser colocado nessa temporada, ou quem sabe mais para frente. E eu estou apostando ainda nessa temporada, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Se tiver mais informações a respeito do NPC do Pantera Negra no futuro, eu atualizo vocês no canal. Eu acredito, né, que na próxima atualização massiva, mais coisas vão ser descobertas a respeito dessa novidade. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você acha que seria legal ou não a Epic Games colocar um personagem, né, digamos que o Pantera Negra no mapa, pra gente encontrar ele por aí também. E aproveitando aqui o assunto de personagem, eu quero falar uma curiosidade do Jones e do Bunker. Bom, tipo assim, né, todo mundo sabe que o Jones e Bunker é um personagem que a gente encontra no mapa, e ele conversa com a gente, né, sobre o ponto zero e coisas do tipo. E ele revela nessa conversa coisas realmente bem interessantes. E caso vocês não saibam, ele fala pra gente que, pelo jeito, ele foi um dos primeiros Joneses a fazer parte da história do Fortnite. Porque chega um ponto da conversa que ele fala o seguinte, Eu sou um Jones e das antigas. Você vai precisar perguntar para um dos Joneses mais novos. E se a gente pergunta pra ele o que é o ponto zero, ele fala o seguinte, Ah, eu conheço bem. Meu trabalho era pular no ponto zero e ver o que aconteceria. Então dá a entender que esse Jones e do Bunker era, digamos que, um boneco de testes aí por parte da Epic Games, que ele era, digamos que, a cobaia, né, que eles jogavam ali no ponto zero pra ver o que ia acontecer. Então eu achei bem interessante falar sobre isso, porque vale ressaltar que o Jones é uma peça muito fundamental na história do Fortnite, desde o primeiro capítulo, porque tem vários Joneses por aí na história do jogo, né. Por exemplo, o personagem principal da história dessa temporada é o Agente Jones. Então eu achei uma curiosidade bem interessante para falar pra vocês a respeito do Jones e do Bunker. Pra quem não sabia, tá aí então, né, pelo jeito, ele era o cara, né, que testava aí o que aconteceria aí se entrasse no ponto zero. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou do pacote exclusivo da mensalidade do próximo mês. Vai ter a skin do Arrow, sua mochila e sua picareta. E vale lembrar que os pacotes exclusivos da mensalidade são exclusivos, né, do clube Fortnite. E eles não vão ser lançados na loja no futuro. Então se você não assinou a mensalidade desse mês e você gostou do pacote exclusivo, você ainda pode assinar nos próximos dias e conseguir na conta a skin da galáxia, a mochila e também a picareta. E a mesma coisa, né, com a skin do Arrow. Quando terminar o mês de janeiro de 2021, a skin, né, pelo jeito, nunca mais vai voltar aí na história do game. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!